Os melhores momentos de Mazzaropi. A véia é de amagar, enheque, 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 ela não para de tocar. A véia incomoda os vizinhos ou de fato, a sâmpona da véia me enche o sapato. Por isso, qualquer dia, eu tenho uma ideia, eu perco a cabeça e rabo a sâmpona na véia. Nesse momento, eu quero prestar uma homenagem para um pessoal que nós muito estimamos. Minha filha, Ana Neuza, Sr. Henrique, quer se levantar para receber as famas dos nossos amigos? Obrigada. 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 Onde estão, Engraçadinhos? Os palhacinhos estão lá no palco. O palhaço, dono do circo? O papai nos deixou mal, dona Nilce. Eu só queria nos agradar. Vocês de circo acham isso muito bonito? Mas nós agradecemos essas honrarias. Vocês se aborreceram? Eu quis prestar uma homenagem. Foi alegria de ver vocês dentro do nosso circo. O senhor deve estar mesmo muito alegre, com tamanho e humilhação. É isso mesmo. Nós servimos de palhaços para vocês. Nem sei por que estamos ouvindo tão ridículas criaturas. Oh, chá das cinco. Quem é você para dizer o que pensa? Eu sou a mãe de um louco que deu nome à sua filha. Ah, meu Deus. Eu vou pegar a mão na cara dessa velha, Jack. Vamos embora. Nós nunca descemos a tanto. Este não é nosso meio. Repita isso outra vez. Recolha-se a sua insignificância. Seu palhaço de cirquinho de quarta categoria. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas não para com isso. Enrique! Enrique, vamos embora. Agora! Não parem com essa fila e com raça cabeça adulta! Putz! Ai! Geraldo! E aí? Ai! Vamos embora dessa porcaria! Jovem Pan! É aqui para lá! Já vou lá! Já vou lá! Já vou lá! Já vou lá! É aqui pra lá! Cê que vai lá! Dê aqui! Vamos lá! Vamos lá! Porque aqui vai lá! Aplausos Não se preocupem, ela está fora de perigo Doutor, quanto tempo ela ainda vai ficar no hospital? 15 ou 20 dias, ela já pode ir para casa Ai, doutor, estou me sentindo mal Ai, eu estou me sentindo mal Oi Oi Doutor, espera aí Passa para cá O senhor pergunta se dói que eu mesmo aparto, viu? Ai